Olá pessoal, aqui é o Mogs e bem-vindos de volta ao Abration e hoje vamos então pôr em prática uma ideia que já falámos algumas vezes e para isso temos de fazer aqui umas coisinhas. Eu vou fazer as nossas defesas com a planta espécie X mas há aqui uma coisa do S que eu nunca experimentei, que é uma versão melhorada da semente da planta pelos vistos tem capacidade de targeting, ou seja, acho que é de escolher os animais, etc. Mas acontece que isto faz muita confusão a muita gente, porque não há maneira de construir aquela semente nova e a verdade é, isso é feito através da mesa de conversão, que eu acho que nós ainda nem... e há este S Plus Converter, portanto temos de craftar esta coisa, ora Converter, está aqui, vamos pescar os recursos e esta mesa é uma mesa para quem não sabe e quem não viu os tutoriais que eu tenho aí do S Plus isto converte coisas que existem no jogo normal e no S Plus, converte umas para as outras. imaginem que fizeram paredes, queriam fazer do S Plus e enganaram-se ou ao contrário, vêm aqui e convertem agora precisamos de... eu acho que tenho isso aqui, das sementezinhas, ora semente, já temos 25 sementes que não é nada mal, já dá em princípio para aquilo que a gente quer e vamos com isto, ora deixem lá ver isto é a semente normal, converter e semente da planta, ou melhor, semente do S. Portanto, esta parte está feita outra coisa que eu quero experimentar é, deixem lá ver aqui, é os novos, os novos canteiros. Ora, o que é que isto leva? nada de especial, muito bem. E com isso talvez a gente consiga fazer umas defesas muito engraçadas mas um bocadinho diferente do... daquilo que é habitual. Portanto, vamos fazer... eu acho que vou fazer triângulos. Ah, vou fazer triângulos. Vamos fazer... fecha lá. Vamos fazer tipo... sei lá... 20 coisas destas. Se calhar estou a avisar, mas não fala mal. Ok, 20 canteiros feitos, bora lá arranjar-se tipo isto. E agora, vamos ver se a gente se safa com a parte da irrigação. as que tiverem aqui perto da... é que isto não dá para ver. Isto irriga, não é? Nós já sabemos isso, a colmeia. Mas eu não sei a distância e isto não tem aquela coisa para mostrar. E por falar em irrigar, eu preciso me irrigar a mim mesmo. Porque estou cheio da sede. Portanto, vamos aqui meter esta coisa a jeito. E eu estou com alta expectativa porque... Não sei se já viram o tutorial que eu fiz destes novos canteiros. E isto é muito giro. Querem ver? Vamos, por exemplo... eu quero, por exemplo, proteger se vier alguma coisa dali. Vamos pôr assim. Ok. E estou a ver um canteiro bem mais giro, mas o que eu quero fazer, na verdade, é... sem lados. Não sei se fica melhor... Já, eu acho que até fica melhor assim. Agora, se a gente tem aqui uma sementezinha... Ui! Ok, pessoal. Temos problemas. Isto... isto não está a ser compatível com estes canteiros. Ok, vamos ver se é isso. Vamos converter outra vez para a semente normal. E ficamos já... pode ser... o que é um bocado estranho. Porque a semente do S não ser compatível com os canteiros do S é, no mínimo, muito estranho. Mas, como isto dá para converter outra vez de volta... Ah, não dá. Oh, que tanto! É aí, eu não acredito. Então, peraí lá. Vamos fazer aqui um canteiro normal. Vamos fazer... Ah, peraí-se... Ok, deixem-me fazer outra coisa. Eu acho que já sei o que é. É que isto tem de ser feito num canteiro grande. E, se calhar, o triângulo não é considerado um grande. Será isso? Faz sentido. Tem menos terra. Mas, se for isso, a gente vai já ver. Metemos este no chão. Ok, vamos lá ver se aqui já dá. Já! Ok, pessoal. Ai, que tanto! Fizemos os triângulos e não dá. Não dá para isto. Portanto, bora lá fazer canteiros. Que é a grande chatice. Grande chatice mesmo. Bem, vou fazer 20 coisas destas e já voltamos. Ok, canteiros feitos. Eu, depois, se calhar... Eu não sei. Não sei se destruir os outros ou... Eu, depois, já vou guardar. Pode ser que a gente queira fazer aí alguma coisa com canteiros. Portanto, vamos lá. E já agora vamos passar aqui no nosso amigo jardineiro. Olá, seu jardineiro. Está bonzinho? Dê-me lá aí uns fertilizantes. Ou seja, está cheio. Ih, está quase no máximo. Quase 300 fertilizantes. Não sei porquê. Estão a ver. A passar os fertilizantes. O meu FPS baixa imenso. Não faço ideia. Porque eu vou só levar alguns. Porque depois é suposto ele pôr os outros. Ok. Vamos sacar este. Vamos meter este. E eu vou experimentar outra vez a mesma coisa. Sem lados. E aí, eu acho que fica assim mais disfarçado. Portanto, vamos meter aqui um fertilizante eco. Uma semente. E agora a questão é a água. Vamos lhe dar um bocadinho de tempo para ver se ele irriga ou não. Então, entretanto, eu quero meter outro, talvez... É estranho. Agora isto de repente ficou bem da claro. Talvez assim aqui. Fazer a mesma coisa. E qual é a ideia, pessoal? É se alguma coisa cair lá de cima. Já vimos que aqui ao lado, às vezes aparecem animais. Se aparecer alguma coisa mazinha, as plantas começam logo a tratar da saúde. Agora, eu não estou a ver água. E, pois, eu acho que... Eu acho que... Que é estranho isto. Está perto. Vamos pôr um aqui a ver se... Um aqui ao pé. Vamos pôr aqui um só para teste. Assim, mesmo aqui ao lado. Porque só se for alguma incompatibilidade com este. Porque nós sabemos que ali irriga os outros. Porque ali... Não, por acaso metemos lá também os pressores. Já, estão a ver? Aqui deu logo. Não... Não sei se aquilo não estará muito distante. Pá, desculpem a minha voz. Eu estou um bocado roco. Isto não está... Não está assim muito bom. O que é a pior coisa para um youtuber é... Ei, peraí lá. Deixem lá ver a que eu espino. Era lindo ser... Já, não é. Nível 30. Era... Olhei assim para ele de repente e pensei... Ih, agora aquele era um 180. Era mesmo top. Mas não. Ok, tu também não estás a meter água. Então a gente já... Então, peraí lá. Então vamos resolver isto. Vamos tentar resolver isto com... Aqueles expressores. Eu não sei se aquilo também está ao alcance ou não. Mas... Não sei qual é o alcance destas coisas da água. Nem sei onde é que... Onde é que se faz isso. Ora, isto chama-se sprinkler. Ah, é no cooking station. É neste. Engano-me sempre. Ok, então vamos fazer... Bem, eu não quero fazer assim muitos, muitos. Eu não sei se isto vai funcionar. Ah, e isto vai levar tubos. Ok, então vamos fazer tubos. Vamos lá aqui fazer tubos. Bem, então nesse caso é assim. Vamos lá para não estar a voltar aqui. Vamos já fazer 20 coisas destas. E claro, esperar. Ok, temos os 20 tubinhos. Bora lá aqui fazer aquilo. Entretanto, já estive ali a pôr o cobra a fazer. Porque... Ah, não. Perem lá. Não é aqui. É nesta. Estou-me sempre a enganar. É para isto dos terremotos. É chata à brava. É muito giro, mas é muito chato. Portanto, vamos fazer 20 coisas destas. E eu já estou a fazer cobra porque para fazer aquilo que faz a ligação à canalização da água é preciso cobra. Ui. Não temos metal. Ah, é verdade. Agora posso usar isto. Metal fundido. Já, temos metal. Estava a achar estranho. Bem, isto não está a fazer, mas como estão a ver, isto é pesado para caraças. Portanto, eu vou já levar alguns. E vamos fazer o teste. porque eu estou já a fazer todos, mas eu nem sei se isto vai funcionar. Vamos lá ver aqui. Olá, Ratinho. Estás bom. Estás um simpático do Catano. Destes dias vamos levar a dar uma voltinha. Apanhar madeira. Morder aí umas árvores. Ah, não. Olha, estão a ver. Este meteu água. Este meteu água. Então, se este meteu água... E há este também. Então, aquela coisa está a funcionar. Pelo menos é esta distância. O que faz algum sentido, não é? E já está ali a plantazinha a nascer. Então, este aqui embaixo também... Ui, não leves dano. Este também deve ter metido... Já, também meteu água. Então, bora lá continuar a pôr esta coisa. Eu quero pôr assim à volta. Ok, vamos tirar isto aqui. Tira lá as ervinhas. Apesar que as ervas é capaz não se... Já, eu não devia ter tirado as ervas. Elas até ficavam bem ali. Portanto, vamos pôr isto aqui. E eu vou continuar a tirar esta coisa. Já, porque isto assim ao longe... Estou a ver. Quase... Quer dizer, aqui é... Já, mas é melhor do que aquele canteiro. Eu acho que a ideia está muito gira. Ah, ok. O gajo já meteu cá. Isto é o jardineiro a distribuir aqui as cenas. Então, vamos pôr ali. Também vai chegar a água, de certeza. Agora, onde eu quero mais é aqui deste lado. Porque eles podem cair dali de cima. Deixa eu ir lá a ver. Vamos pôr... Se calhar aqui. Desligar isto. Já, pessoal. Isto vai ficar muito bacana. E esta planta é muita gira. Acho que é a planta mais gira do arco. E depois, temos de configurá-la. Porque ela depois tem uma série de opções. No fundo, a planta funciona assim como se... Oh! Olá, amigo. Oh, 96! Pessoal, 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 pessoal. Temos uma prenda. Temos uma prenda. Anda cá, amigo. É logo à primeira. É logo à primeira. Ah, que cãozinho bonito. Anda lá. Vamos ali para casa. Anda para aqui. Espera aí. Eu ponho este no chão. Senão, tu nunca mais lá chegas. Bem, isto é perrar. Isto é perrar. Aqui não aparecem outras coisas que não cãozinhos, mas... Pimba. Mais um. Estou morrendo à fome. Opa! Se resolve-se... Estou a morrer à fome. Estou a morrer à sede. Estou a morrer de tudo. Um catano. Amo lá aqui ao lavatório. Pimba. Está feito. Ah, mas... Ai! Estúpido! Ok. Acabei de comer montes... Epá, faço sempre a mesma treta. Acabei de comer montes de... Só ficámos com três sementos da planta. Tenho de ir para ali... Anda cá. Oh Buda! Anda cá, oh Língua maluca! Tenho de ir para ali para o... Ah, isto é uma lâmpada. Tenho de ir... Passar um bocado ali na... Na planta da cura. A ver se... Se se apanha mais sementes. E pessoal, aqui é que eu acho que já não vai chegar a água. Portanto, vamos testar isto. Vamos pôr tipo assim. E agora temos de pôr esta coisa. E eu acho que... Já está a dar. Portanto, assim, vamos se calhar aproveitar e pôr dois. E vamos tirar esta coisa. E há. Assim no meio das ervas fica porreiro. Porque eu acho que vai ficar assim com um aspecto muito, muito, muito natural. Olhem lá que loucura. Muito louco. Muito fixe mesmo. Portanto, este já tem semente ou não? Não semeado? Não. Mete lá uma sementezinha. Pimba. E tu... Epá, isto está assim um bocadinho aos saltos. Já, este está porreiro. Agora, mais. Vamos pôr aqui para este lado. E eu queria pôr aqui... Já, como vi, isto está ali para baixo. Portanto, qualquer coisa deste género assim. E outro aqui ao lado. Sim, a sobrepor um bocadinho, que é para depois até reunir. E pimba. E pimba. Ah, ficou ali um bocadinho desalinhado. Mas também não foi mal. Ok, vamos pôr umas coisas destas. Uma semente. E mais umas destas. E uma semente. Portanto, eu acho que o jardineiro continua a chegar aqui. E vamos pôr isto. Portanto, isto é porreiro. Isto é porreiro. É uma maneira de não termos de andar aí com montes de canos. Agora, encaixar isto. Depois, ele ali não se vê. Mas eu acho. Encaixaste? Yeeey! Está a deitar água. Lindo, lindo, lindo. Ok, já tem água. Já tem água. Já está a nascer. Muito fixe. Onde é que a gente vai pôr mais coisas destas? Vamos pôr... E há, vamos ter de pôr aqui na entrada. Que é para se alguma coisa vier atrás de nós e aproveitar o portão aberto. Leva uns tiraços. Agora, vamos pôr a onda. Eu não queria pôr de lado de fora. Eu acho que se os puxarocos estiverem ali de lado de fora sem nos chatear, a gente não devia fazer mal nenhum. E há, eu acho que vou pôr assim aqui, tipo... Isto fica inclinado? Fica. E há, aqui no meio das ervas, inclinado. Olhem só. Isto vai ficar espetacular, pessoal. Espetacular. Não, 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 não. Endireita-te lá. Ei, 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 ei. Ei. Aqui está num sítio um bocado manhoso. Eu não quero isto assim no ar. Se eu puser aqui, assim. Agora desligar este. Também podem usar a pistola. Aquela pistola que se usa para configurar as paredes de vidro, dá para configurar isto também. Ora, ele já meteu ali. Só meteu um, quer dizer que ele deve estar a ficar sem... Não, não pode estar a ficar sem fertilizante. Eu gasto linha 200 e tal. Portanto, agora vamos meter aqui mais um expressor. E conectar o expressor. Aquilo não se vê, mas eu acho que... Já, aí está ele. Deitar a aguinha. E... Ok. Temos duas flores. Onde é que vamos meter mais? Portanto, temos ali ao fundo. Eu quero ainda meter aqui nesta parede. Já, aqui está fixe. Vamos pôr aqui mais dois também. E pessoal, com isto eu acho que a nossa base vai ficar muito, muito bem protegida para algum... Apesar que casos como aquele do cãozinho que apareceu aqui... Coitado, vai morrer. Se ele aparecer, vai morrer. Porque as plantas... Ah, não, mas esperem lá. Isto tem as tais configurações. Eu se calhar posso excluir o cão-lanterna dos bichos a atacar. Quase certeza que dá. Ok, ligar. Deu. E água, água, vá lá. Água já tem, água já tem. E já tem a planta. E ficamos sem luz porquê. Oh rapazote, ficaste sem pilhas? Ya, assim está melhor. Ok, ainda temos sete canteiros. Portanto, vamos lá ver. Onde é que está o outro? Está além. Portanto, eu ainda quero pôr aqui. Deixem lá ver. E se calhar ali em cima também. Ok, aqui vamos meter um. Aqui é a frente do moinho. No meio das ervas. Pessoal, eu acho que isto vai ficar muito, muito giro. Muito, muito giro mesmo. E aqui, pode ser que ele já tenha a apanhar água. Não sei. Se calhar não. A distância... A distância ainda é grandita. Ya, vamos meter. A gente fez os expressores. Isto até é engraçado. Vamos meter os expressores e pronto. Este vai ficar aqui ao lado. E levar aqui a conexão. E ligar o gás. Pimba. E agora, eu estou aqui a pensar. Portanto, já temos mais ou menos em todo lado. Estou aqui a pensar. E se calhar vindo foi demais. Mas não faz mal. Depois que vimos cá, alguma zona não esteja coberta. Agora, estou a pensar aqui em cima. Era capaz de ficar à maneira. Vamos lá ver como é que isto fica. Ah, fixe. Pois é. Ele tendo em cima de uma estrutura do S. Ele faz logo o snap para o sítio certo. Que é uma maneira espetacular de ficar tudo alinhadinho. Ora, se metermos agora aqui... Ya, eu estes dois e acho que já não meto mais. Pelo menos para já. E espero que não se veja isto lá de baixo. Ficava à maneira. Ora, tu podes ir tudo para aí. E tu... E agora, uma coisa destas. Assim. Espero que isto não fique a sair lá para baixo. Ah, fica, fica. Já estou a ver. Ih, caraças. Se calhar vai ficar um bocado fuleiro. Ah, não se nota. Fica ali um tubinho, mas não se nota. Portanto, pessoal. Eu vou fazer aqui uma... Uma longa pausa. Para ver se as plantas crescem. E para podermos ver. Portanto, até já. Bem, pessoal. Enquanto aquilo acresce. Acresce porque... Aquilo está a demorar para caralho. Ainda não crescer nem um bocadinho. Lembrei-me de outra coisa que eu queria fazer. Que era o Advance Feeding Through. Que é o comedor. O coxo. No Brasil, lá se chama o coxo. Ora, para isto temos precisado de fazer painéis de vidro. Que eu acho que não temos. Porque este tem, pelo menos, uma coisa porreira. Onde é que se faz painéis de vidro? É aqui. Vamos já fazer assim uma data disto. Porque a gente agora tem cristal com fartura. E... Já. Ora, vamos precisar de 10 painéis. Vamos esperar um bocadinho. Isto, se bem me lembro, funciona um bocadinho como o comedor do Tec. Em que é refrigerado. Portanto, as coisas não se estragam. A comida não se estraga tanto como é aquele ali. E acho que tem um alcancinho bom. Portanto, vamos aqui levar isto para aqui. Este deve ser... Nesta mesa. Já. E vamos... Eu não sei se... Já aprendi. Já. Já aprendi. Portanto, vamos lá fazer uma coisa destas. E se vamos... Pois, em princípio, eu não sei se precisa de energia. Já, precisa. Ele diz que é elétrico. Ok. Então, bora lá pôr onde está o outro. E vemos já como é que esta coisa fica. Eu acho que isto nem é assim uma coisa muito grande. Melhor. Isto podemos tirar daqui. Voltar a pôr isto no sítio. Ah. Ah. É mais ou menos o mesmo tamanho. Então, peraí lá. Vamos tirar este. Tem cá a comidinha. Ora. Onde é que está a recolher? Está aqui. Vamos tirar este aqui. E vamos... Ops. Vamos pôr este. E há mais giro. Ah. Fica a deitar fumo. É tipo meio bidon. Aqui com umas patas de metal fundido. Então. Ok. Deixem lá ver. E há a decomposição de dois dias. Portanto, é isto mesmo, pessoal. Assim com isto, nós não temos o problema da comida se está toda a estragar. E fica engraçado. Por acaso, fica engraçado. E repararam que quando temos que comer... Mas a escua também faz isso. Quando temos que comer, aparece logo ali. Muito fixe. Não sei se gosto do fumo. Acho muito fumo. Não é bem fumo. É aquele vaporzinho. Agora, esta coisa é que... Já. Estou desidratado. Resolço já. Estão a ver? Esta foi a primeira que nós metemos. Ainda está germinando. E eu já tive que... Sei lá. Uma lata de tempo aqui em espera. A ver se acontecia alguma coisa. Portanto, muito estranho. Portanto, pessoal. Eu acho que se calhar o que fazemos é... Ficamos por aqui. E depois uma das coisas que eu também quero fazer é tirar estes canteiros e meter dos novos. Mas eu acho que ficamos por aqui e vemos que... Já. Eu não vou estar... Isto se calhar é para uma hora ou duas ou três. Não vou estar a gravar à espera. Portanto, meus amigos. Obrigadíssimo para a vossa companhia. Amanhã vamos a uma aventurazinha. Hoje foi dia de ficar por casa a preparar as nossas defesas. Mas amanhã temos aventura. Portanto, até lá. Joguem muito. Divertos e venham-se. Um grande abraço. Tchau. Diz adeus, Olingarude. O Buda lindo.